A Buzi Flex é a primeira loja fidelizada a Usaflex em Uberlândia. Sapatos em couro com palmilhas especiais. Além dos modelos tradicionais, aqui você encontra a linha moderna e o que é tendência para este verão, além de bolsas e acessórios. Recebemos novidades toda semana e aqui você pode parcelar em até 6 vezes nos cartões. A Buzi Flex fica no Griff Shop Primeiro Piso, lojas 26 e 28.